E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 4 do Pátano. E aí O que é que ele tá com os braços levantados? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é que ele tá com os braços? O que é 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 ele tá com os braços?